Eu quero ter voz, eu quero falar Eu quero coragem pra me representar Agora eu já sei que dá pra mudar Eu quero alguém que saiba enfrentar Curitiba não dá pra ficar assim É hora de mudar sem mimimi Agora eu já sei que a gente pode É DNA19019 Já sei que a gente pode É DNA19019